Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazende News, notícias indicadas lá no nosso Discord pelo DeepStrange, pelo Alan, pelo Isaac e pelo Chris Lu, cara. E no final desse Fazende News aqui vocês vão ver quanto que custa um plano de saúde nos Estados Unidos, cara. Porque muita gente fala, é André, nos Estados Unidos a gente compra eletrônico melhor, mas lá a carne é cara, o plano de saúde é cara, a saúde lá é muito cara. Eu falei, opa, peraí, vamos ver, vamos ver sobre isso. No final desse vídeo tem um exemplo de uma pessoa que pagou mais do que um... Chegou a conta do hospital, vocês não vão acreditar no valor que chegou a conta do hospital na casa da pessoa, tá? Mas antes, um anúncio aí dos nossos patrocinadores, a GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá? Pessoal, basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Olha só, nota de R$200, faz dois anos, pouca gente viu e hoje vale só R$161, graças ao imposto inflacionário, né? Cara, a nota de R$200, eu achei muito legal, muitas pessoas falam, não, a nota de... Nossa, tem um quid aqui, que carro é esse? Novo Citroën Aircross, R$100 mil, caralho, velho, um uno mili, um uno mili de R$100 mil. Mas vamos lá, vamos voltar pro negócio aqui. O pessoal falou assim, não, a nota de R$200, André, é por causa da inflação, é porque não sei o que... Pessoal, para, stop it, para, para. A nota de R$200, ela foi criada por um único motivo, um único motivo apenas, que é colocar o dobro da propina nas maletas. Numa maleta que cabia R$500 mil, vai caber um milhão. Numa maleta que cabia um milhão, vai caber dois milhões. Foi só isso que foi... Foi por isso que foi criada a nota de R$200. É por isso que você não vê as notas de R$200 aí pela rua. Eu peguei uma nota de R$200 até hoje. Eu peguei uma nota de R$200 dessas aqui até hoje, tá ligado? É por isso, quase todas as notas de R$200 devem estar dentro de cueca de político brasileiro. Vamos lá. Dificilmente veremos o dólar consolidado acima de 5, diz o economista chefe da XP. Essa é uma notícia do dia 4 do 12 de 2023, porque essa era a expectativa do pessoal da XP sobre o dólar. Obviamente parece que estamos um pouquinho discrepante, porque o dólar nesse exato momento, dia 20 do 6 de 2024, está a R$5,45. E agora eu comento pra vocês, será que um pessoal que administra dezenas de milhões de reais não sabia que o dólar ia subir num governo socialista? Ou tinha má intenção? Ou tinha que fazer sinalização de virtude porque está devendo alguma coisa pro governo? Aí que tá, tá ligado? Você deixaria o seu dinheiro com esses especialistas? Eu não. Para Carmel Lúcia, o monitoramento das redes sociais pelo governo é inconstitucional. Então parece que um dos ministros, ex-ministra do STF, tem aí um pouco de bom senso. Parece que todo mundo depois que sai do STF tem bom senso. Outros que já saíram também demonstraram que tem um pouco de bom senso. Mas fazer o quê? Na verdade essa notícia ela era ainda a ministra, agora ela já não é mais. Para compensar a desoneração na Folha, gasolina e diesel terão reajuste de 7% e 4% nessa semana. Faz o L. Agora a gasolina vem com o reajuste democrático da democracia pujante e do amor. E aí embaixo tem Lula critica rever pisos da saúde e educação e diz que não fará ajuste fiscal em cima dos pobres. Pessoal, tem duas maneiras extremamente maquiavélicas do Estado ferrar com o pobre. Uma é através do imposto inflacionário, imprimindo dinheiro pela inflação e tudo mais. E outra é colocando imposto sobre as gasolinas e sobre o diesel. Tudo que a gente come, cheira, vê ou toca passou por transporte, passou por... A gasolina esteve envolvido. Nós moramos num país continental que deveria de ter mais trens, que deveria de ter mais outros meios de transporte. Como praticamente tudo que a gente consome dentro do Brasil vem de ônibus, vem de avião, vem de caminhão, gasta diesel essas porras todas, entendeu? E tudo isso aumentando aqui com reajuste democrático. Agora vamos aqui, ó. Ter uma bicicleta, colocar um isopor nas costas e sair pedalando não é empreendedorismo, diz o Dino, cara. Eu até queria fazer um vídeo específico sobre isso, mas acho que eu vou conseguir resumir muito rápido sobre isso aqui, cara. Porque eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que o Flávio Dino, ele está completamente errado nessa questão. E eu vou contar uma história pra vocês. Eu vou contar uma história pra vocês. Cara, olha só. Lá de onde eu vim, no bairro Canudos, da cidade de Novo Hamburgo, tinha uma mulher lá que perdeu o emprego e ela pegou uma parati véia que ela tinha lá e ela montou ali atrás da parati dela uma parada de fazer cachorro quente, fazer X ali e tal. E ela estacionava numa esquina lá todo dia, passava a galera, pegava lá um cachorro quente, pegava um X e pá. Passou o tempo, essa pessoa foi trabalhando, foi juntando dinheiro e tudo mais. Ela comprou um mini trailerzinho pra botar atrás da parati dela. Então ela sentava dentro do trailerzinho dela lá e fazia as coisinhas. Passou mais um tempo, essa mulher comprou daí um trailer. Ela comprou um trailer, ela alugou aquele exato terreno onde ela ficava parada sempre com o carro dela lá no final do dia. Ela comprou aquele terreno, ela botou o trailer, ela comprou um trailer de verdade, né? Só que daí ela fez aqueles trailers que não se mexem, sabe? Fez lá como se fosse um trailer e tal, bem legal ficou. E ela começou a vender, virou um point, né? A galera saiu da escola e é pra ela, tipo o nosso cyber... Como é que era o nome daquele cybercafé que tem na malhação? Como é que é o nome? Megabyte? Terabyte? Gigabyte? Alguma coisa assim, né? Era o nosso point, todo mundo ia pra lá, né, cara? No final do dia, lá tomar um refrigerante, né? Comer um X e tal, né? Era gigabyte, gigabyte. Então era o nosso gigabyte de pobre, né, cara? Mas olha só o que aconteceu, cara. Depois passou isso aqui, anos, a gente tá falando aqui de mais de uma década essa história, tá? E essa mulher comprou esse terreno, ela levantou um prédio lá, ela fez um restaurante chamado Paraty Restaurante, uma coisa assim, tá? E ela fez diversas outras salinhas e alugou diversas outras dessas salas pra outras pessoas. Eu não sei como tá hoje, já faz muitos anos que eu não vou naquela região onde eu cresci, tá? Mas eu creio que uma pessoa que saiu ali de um pessoal que coloca um isopor numa bicicleta. No caso dela não era o isopor numa bicicleta. Mas eu acho que dá pra entender muito bem o exemplo de que o empreendedorismo, sim, ele pode surgir de uma pessoa que coloca o isopor, sobe numa bicicleta e vai vender as coisas dele. Essa semana mesmo, cara, passou um vendedor de rua e queria me vender aqueles torrone. É um doce bem gostoso, é torrone o nome. E o cara, bah, meu, é os últimos torrone que eu tenho aqui, você não compra os torrone pra mim? Esse cara, sim, ele tá fazendo empreendedorismo. Ele tá fazendo empreendedorismo, entendeu? E vem o Flávio Dino, uma pessoa que obviamente... Eu não vou falar o que eu penso sobre ministros do STF porque eu quero ficar livre, tá? E agora a gente tem aqui uma parada muito legal que muitas pessoas comentam que nos Estados Unidos só os eletrônicos são baratos e lá a carne é muito cara, a comida é muito cara e a saúde é muito cara. Vamos dar uma olhada aqui, pra vocês que acham que a saúde nos Estados Unidos é barata, isso aqui provavelmente vai cair o cu da sua bunda. Dá uma olhada. Ó. Fiquei lá por quatro horas e eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou essa conta. Que a saúde aqui é cara, não é novidade pra ninguém, mas caro quanto? Vou colocar um boleto e eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Nesse dia que eu fiquei no hospital e não fiquei nem internada, foi só uma passagem pra fazer exames e já fui liberada no mesmo dia. Curte. Começar pelo mais barato aqui, ó. Custos com farmácia, 14 dólares e 78. Uma hora virando um hambúrguer no McDonald's. Custo com laboratório, que foi exame de sangue que eu fiz, 255,98. Aí eu já tô vendo. Eu já tô vendo o bovino gadoso falar assim, nossa, 255 dólares vezes 5 é mil e tanto. Eu já tô vendo os comentários aqui embaixo. Serviço de diagnóstico, 972,02. Outro serviço de imagem, foi o ultrassom que eu fiz, 1647,50. Mas não acabou por aí. Emergency room. Só pra você usar ali a sala da emergência, né? Ficar ali, entrou na emergência, 3.700. Hum! Nessas horas ter SUS é bom, não é? Nessas horas ter o SUS é bom, não é? Calma. O total dessa conta, dessa ida ao hospital de algumas horas, foi de 5.680,12. Olha aqui. 5.680,12. Mas, como eu tenho plano de saúde, eu vou pagar apenas 100 dólares. Você tem dúvidas sobre como funciona a saúde aqui nos Estados Unidos? Deixa essa dúvida aqui nos comentários que eu vou responder você. E me conta, o que você achou dessa conta? Ó, então vamos lá, vamos lá. E aí tu vê pessoas falando assim, nossa, André, nossa. Mas se essa mulher não tivesse um plano de saúde, ela tava fudida. É mesmo? É mesmo? Tu imagina como deve ser ruim viver num país onde se você não tem um plano de saúde, você tá ferrado. Eu tenho um plano de saúde que funciona mais ou menos dessa mesma forma. É um plano de saúde com coparticipação, que eles chamam, né? Onde você vai num médico lá, a consulta é 400, 500 reais, sei lá, a consulta. E eu pago, sei lá, 30 pilas, 32 pilas. Porque eu pago um plano de saúde que já cobre, né? Então tu paga só uma coparticipação, que eles chamam, né, cara? E tal. Mas a questão é a seguinte, né? Imagina se a gente morasse num país onde quem não tem plano de saúde sentaria no patê, não é mesmo? E eu não me entendo errado, galera. Ela não falou o plano de saúde dela, quanto que ela paga. Eu tenho certeza absoluta. Ela aparenta ter o quê? Seus 30 e pouco, talvez início de 40 anos, ela deve pagar quase mil dólares por mês de plano de saúde, cara. Não deve ser barato o plano de saúde que ela faz. Só que aí que tá. Quando uma passagemzinha por uma coisa extremamente pequena já deu 5.600 dólares, pagar mil dólares de plano de saúde não parece uma coisa tão surreal. Até porque, não sei porque ela trabalha e tudo mais, mas as médias salariais nos Estados Unidos tendem a ser muito mais altas do que aqui. Eu pago muito mais do que mil reais de plano de saúde pra mim, pra minha esposa e pras minhas duas filhas. E é mais fácil fazer mil dólares nos Estados Unidos trabalhando lá ou fazer mil reais no Brasil, num país eco de terceiro mundo morando aqui. Deixe os seus comentários, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.